Acabou de sair um trailer no canal oficial da Dotemo Dotemo que é a mesma publisher de Wonderboy Esse novo que saiu agora E do que é esse trailer? É simplesmente de Street of Rage 4 No trailer aparece o Axel e a Blaze E muita gente falou assim, mas cadê a gameplay do negócio? Isso é o que mais chamou a atenção A gameplay ela não é pixelada E ela também não é 3D Ela é como se fosse um desenho Isso mesmo que você está ouvindo Parece mesmo uma mistura de Cuphead com Wonderboy O trailer não revela muito da gameplay nem de nada Não tem data de lançamento e tal Mas é um anúncio fenomenal Eu vou deixar o link do trailer aí pra vocês verem Eu vou confessar pra vocês que eu achei massa demais Claro que qualquer coisa que a gente falar vai ser uma especulação Até porque as próprias notícias são bem rasas A gente só tem o trailer Algumas notícias pipocadas em vários sites Mas nada de concreto Então a gente vai ter que aguardar mesmo Mas vê lá o trailer Volta aí e comenta O que você achou desse Street of Rage 4? Street of Rage que é um clássico do Mega Drive Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais!